Música Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração brincou por cima E vai na fé a voz da nela Que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo pronto E você chegou atrasadinha Mas tava linda Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração ficou por cima E vai na fé a voz da nela Que ela é uma boa menina Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo pronto Hoje eu te beijo pronto Hoje eu te beijo pronto